A influenciadora Duda Reis rebateu hoje à noite o cantor Nego Duborel, que abriu ontem uma queixa-crime contra ela pedindo a condenação da ex por 31 crimes. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, macho agressor tentando calar a mulher vítima de violência doméstica. E mais uma vez o agressor tentando calar a vítima. Até quando, Justiça Brasileira. 31 acusações do próprio agressor para com a vítima que o denunciou. Uma vergonha e um desserviço. Humilhante depois de denunciar as mesmas coisas com diversas ex-companheiras. Exausta, acrescentou Duda. No trecho repustado por Duda, Nego Duborel indica que a ex-noiva não conscientizou mulheres, mas sim praticou crime por ter publicado uma série de vídeos prejudicando a imagem do artista. A verdade é que essa queixa-crime tenta transformar em ré uma vítima de violência doméstica em grave ofensa ao seu direito constitucional à liberdade de expressão, analisou hoje, no Instagram, Bela Borges, advogada de Duda. Na outra ocasião, quando ele tentou impedir que ela falasse a público, a Justiça reconheceu que a mulher em situação de violência doméstica tem o direito de falar, de se expressar, em especial quando os fatos que ela publica ou se manifesta publicamente são objetos de. Os dois tiveram um relacionamento de dois anos, e anunciaram o término do noivado no dia 23 de dezembro. Os dois usaram um tom amistoso, mas com o tempo surgiram boatos de brigas e violência. O relacionamento foi marcado por polêmicas com a família de Duda, o pai dela, que sempre criticou o noivado, postou uma indireta no dia seguinte ao término. Ele postou uma frase nas redes sociais dizendo acabou do mesmo jeito que começou do nada. Na legenda, ele criticou o posicionamento da comunicação do cantor e da modelo, dizendo que as assessorias não mostraram a verdade. O caso começou a complicar quando vazou um áudio da youtuber Lisa Barcelos, de 18 anos de idade, relatando ter tido um caso com o nego do Burel. Duda Reis se pronunciou, sei que é verdade. A influenciadora, de 19 anos, acusa o músico de 28 anos de estupro devulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV, infecção sexualmente transmissível. Em entrevista que foi ao ar no Fantástico, Duda afirmou que ela estuprava enquanto ela estava dopada com remédios. Nego do Burel negou, não sei porque ela está inventando isso. Nego do Burel negou, não sei porque ela está inventando isso. Nego do Burel negou, não sei porque ela está inventando isso.